E aí família, beleza joia com todos vocês aí? Pessoal, no vídeo de hoje aí a gente vai ter uma Chevrolet ano 1949 Essa caminhoneta ela foi restaurada assim, não era aquele padrão original Como a gente sempre fala, o padrão original é pra quem é colecionador, né? E os meninos aí, essa caminhoneta eu gravei o vídeo lá em Santo Inácio também É a mesma, do mesmo proprietário daquele F8 bonito que vocês viram aí no vídeo aí uns dias atrás que eu postei aí, tá bom? Aquele F8, né? E ela, ela também é um tom verde, vocês vão ver que é uma caminhoneta muito bonita Como eu já falei, ela é ano 1949 Essa também tá top galera, vocês vão ver no vídeo aí E essa eu dei uma voltinha nela, mas o rapaz lá, mas o Anderson lá, a gente Deu um, fizemos um trechinho com ela lá dentro da cidade de Santo Inácio, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo aí Essa também merece bastante like, bastante comentário, tá? Curte bastante, compartilhe esse vídeo aí Porque essa caminhoneta também merece galera Ela tá top, 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 viu? E no final do vídeo galera aí, vocês vão ficar aí com mais um momento do alô aí Pra uma rapaziada que pediu aí, tá bom? Então é isso aí galera, ó Você que tá chegando agora no canal e não é inscrito Se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho das notificações aí, tá bom? Não esqueça de compartilhar também galera Beleza? Vocês compartilham esse vídeo porque esse merece também Bastante visualização, bastante like aí de vocês, tá bom? E é isso aí galera Então no final do vídeo Ah pessoal, antes do vídeo eu vou ponhar uma sessão de foto Que eles me passaram de quando ele estava restaurando ela Vou fazer que nem eu fiz no vídeo do caminhão lá, tá? Vocês vão ver que eu vou deixar uma foto do painel dela Dos reloginhos ali do painel Que eles mesmos restaurou Eu vou postar o vídeo aí E antes eu vou deixar umas fotos aí, tá bom? É isso aí galera, roda o VT Editor E no final do vídeo mais um momento do alô pra rapaziada aí Valeu? Fui! E aí Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo pro canal aqui ó Hoje eu estou com essa Chevrolet Donhada pra vocês verem Ela é ano 1949 Ela tá com a mecânica da D20 Motor da D20, motor Max Donhada pessoal, ó que tinta Pessoal, esse local aqui É o mesmo local onde eu filmei O F8, tá? Aquele caminhãozão lindo lá Que vocês gostou Aí ele tem a caminhoneta Combinei com o iovinho hoje aqui ó Pra poder filmar Essa caminhoneta dele também ó Ela é uma Chevrolet 3100 Ano 1949 Dá uma olhada aí galera, ó Ele vai fazer a mesma coisa do caminhão galera Mas vai nem sem manobrar Ele vai manobrar ela Ela vai voltar aqui Queria pegar ela um pouco no sol Mas vai ser difícil o sol aqui Vamos ver Galera, pensa numa caminhoneta Que foi bem trabalhada Esses caras aqui Eu vou falar pra você Pensando um pouco que capricha E é eles mesmo, tá? Eles mesmo Tem detalhes ali que eu vou mostrar pra vocês Que foi tudo eles que fizeram aqui Aí, que coisa linda Rapaz Galera, ela ficou uma tinta personalizada Entendeu? Aí ó Dá uma olhada pra vocês verem aí Aí sim hein Anderson Então amanhã Amanhã vai ter encontro de carro antigo em Colorado Aí ó Ela vai tá lá Se vocês quiserem ver ela de pertinho Só ir lá amanhã Que vocês vão ver ela ao vivo lá, beleza? Deixa eu mostrar esses detalhes aqui Dentro pro meio Olha, cara Aí galera Dá uma olhada pra vocês verem Olha o detalhe dessa caminhoneta, pessoal Ah, o cara teve o capricho Esse aqui vocês mandaram fazer aonde, Anderson? Aqui mesmo? O cara teve o capricho De deixar o emblema da Chevrolet aqui, galera Olha que bacana Pessoal Eu vou mostrar esse painel aqui pra vocês Esses relógios aqui, ó E ele me mostrou as fotos De quando eles comprou ela, tá? Depois, no vídeo Antes do vídeo Eu vou deixar passar uma sessão de foto aí Dessa caminhoneta Quando eles comprou Bem antes de restaurar ela Ar-condicionado, ó Quer ver, pessoal? Vou dar uma olhada aqui, ó Cadê? É que abre aqui, Anderson Como é que abre isso aqui? Rapaz, eu não tô conseguindo abrir Eles fizeram um bem bolado aqui, galera, ó Pra poder abrir aqui É apertando? Não, aqui, ó Ah, é pressão Eu fiquei com medo de puxar aí na pressão Aí, galera Dá uma olhada pra vocês verem Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó Aí, pessoal Dá uma olhada pra vocês verem, ó Quer ver, ó Aqui é pra apunhar Quem gosta de uma geladinha Conserva bem, Anderson Aqui é o que? Exopor por dentro? É Exopor Rapaz, ficou bacana pra dar baixada Aí, ó Ainda tem o A escora do braço ali E ela vira o encosto lá, ó Encosto É encosto que fala? É Encosto é aquele cara Quando tá meio Incutar Só três pessoas Só três pessoas aí, galera, ó Camarada senta aqui em cima Aqui, ó E a hora que desceu Põe aqui O cara descansa Os cotovelo aí Fica top demais, cara Olha que bacana Pessoal, dá uma olhada Nos detalhes do banco Dessa caminhoneta aí, pessoal Ó Rapaz do céu Vou falar, hein O volante aqui também, cara Você mexe aquele O movimento era pra mim aqui, Anderson Só enchei a mola Eu sei que nem Você não quer ir lá Tomar seu café logo Dá uma olhada, pessoal Ó Rapaz Aí sim Bom, seu pai já me ensinou Como é que abre o capô ali Então, pessoal Como eu tava falando pra vocês Eu vou Antes eu vou deixar umas fotos Desses Do painel dela Aqui dos relógios Aqui, ó Que foi a restauração Dizem que foi ele Mesmo que fizeram, tá Aí ele falou que não pega Olha a adonhada na tinta Como é que é, galera, ó Deixa eu pegar aqui Ó Bem personalizada mesmo Olha que bacana a tinta Rapaz Isso aqui não soa Olha que estribe, cara Isso aqui é fácil de abrir, Anderson Pessoal, dá uma olhada Isso aqui é a tal da lona marítima Mas olha o que é que eles fizeram aqui, ó Olha a espessura do vidro, ó Que show de bola aqui, ó Ela é acrílica É o brindex É o vinho temperado Vinho temperado Olha aí, pessoal Ó Adonhada Não desce não, Anderson? Não Pessoal Olha, pessoal Que coisa linda Faltou o som ali Você não gosta do som? Eu gosto Mas o pai não gosta Você gosta Mas o pai não gosta Rapaz, olha Adonhada, pessoal A grossura do Ó A espessura do vidro Olha que bonito que fica aí, ó O cara com uma caixa de som Põe um jogo de LED Rapaz do céu Vou falar, hein Que pena que o papai não gosta Deixa eu filmar daqui, Anderson Aí, galera Soalha, madeira, né? Que madeira é essa, Anderson? Teroba rosa Teroba rosa Olha, pessoal O cara caprichou até nos detalhes ali, ó Isso aqui é pra descansar ela Pistonzinho Tipo um mordicidor, né, Anderson? É Pra ajudar a levantar aquele telão Hum A hora que destrave ele dá uma Aí, ó Aí, pessoal Vai fechar, ó Ah, ele não deixa ela Bater com força, né? Ganhada, pessoal, ó Rapaz Deixa eu pegar aí Se o papai perguntou se pegava bem a tinta personalizada Pega sim, cara Olha, vê todas as bolinhas da Douradinha lá, ó Isso aqui é o que? Era 17? 20 Hã? 20 20? 20 Ela tá com o motor da D20, né? Tá O Maxim Já já vai partir pro motor lá, galera Que eu gostei dela A interna dela tá quase igual a da azul lá Aquela azul sua, né? Original, né? Olha só Aí, pessoal Vida elétrica Se apertar aqui lá abaixo Ó, tem que rodar a chave, ó, Anderson Tem que receber da meia chave, né? Faz tudo elétrico, pessoal Pode baixar Ragueira Deixa eu apertar aqui um pouquinho Deixa eu sentar nesse banco Esse aqui é o de lá, né? É Olha lá, pessoal, ó Ó Aqui, ó Apertou aqui, ó Ó Rapaz, que perfeição, hein? Ar-condicionado Ô, Anderson Você não sabe onde é que encontra Aquelas bolas de cango antigo Que tem Ela tem É transparente E tem aquele desenho É difícil, né? Porque tem um cara que comentou Olha o somzinho aí, ó Seu pai gosta de somzinho básico, então, né? Que legal Hã? Tem aqui? Tem aqui É que, 269 ali? Olha, não Tá aqui, caramba Olha aí, pessoal, ó É o somzinho Ambiente gostoso Ela tem Ah, mas também Quero ver Não dá Somzinho gostoso aí Olha aí, pessoal Vocês falam muito do teto Do tecido O cara também perguntou Onde que foi feito O tecido daquele do caminhão Foi feito aqui em Santo Nascio Não, o caminhão Foi feito em Maringá Aí, pessoal O caminhão A parte Essa parte aqui Foi feito E ela aqui também Lá em Maringá Foi feito em Maringá, galera O caminhão E essa daqui Essa aqui não, né? Essa aqui foi feita aqui em Santo Nascio Faz Vai parar bem pra quem fez também, hein, Anderson Muito linda mesmo, hein? Olha aí, ó Galera, se nós não der uma vortinha hoje Amanhã nós vamos andar nela O Anderson não tá em escape Vai lá tomar seu café, Anderson Você já tomou já? Rapaz, que coisa linda, Anderson Teve, ó Aquele caminhão Teve comentário Vamos ver essa daqui Olha Dá pra pentear o cabelo, cara Deixa eu pegar ela de longe agora Deixa eu dar uma volta de longe aqui Rapaz, isso é, ó Que imagem linda Cadê os moleques pra falar Eita, a caminhoneta tá foda Igual o caminhão Essa aqui é show, hein, cara É nada, meu golzinho ganha Cadê meu gol? Ah, tá na frente do caminhoneta Show Ela é 49, né? Ano Hã? Presta atenção na placa Na placa? Ah É nada lá, galera, ó Olha lá, ó 1949 É o ano dela Ano de fabricação 1949 Pau, que grade coisa mais linda, cara E aí, galera Quero ver o comentário de vocês, tá? Sobre essa caminhoneta Que é do mesmo proprietário Do F8, lá O Como é que é o resto, tá? O Big Job É F8 Big Job Esse aqui é do mesmo dono, lá, tá? Esse aqui é a prima do caminhão, lá, ó Que coisa linda Pessoal, tem esses detalhes aqui também, ó Que isso foi feito aqui, tá? Ó Danhada Pra você ver que bacana Rapaz, vocês podem montar uma Para-briso dividido, cara, ó É Dessa ano aqui, acho que saiu tudo assim, né, Anders? Para-briso que é essa divisão, né? Tem vidro reto, né? É, lá, ó Vidro não tem curva Não tem, ó E aí, galera O que vocês estão achando aí? Deixa nos comentários pra mim aí, ó Danhada aqui, ó Aí, ó 3100 aí, ó Chevroletzinho 3100 Vamos mostrar o motor dela, Anderson Não, aperta aquele Não, deixa eu mostrar pro pessoal Como é que é Que abre esse capu Seu pai falou lá pra mim Galera, dá uma olhada aqui, ó Olha aí Vou voltar a chave aqui, Anderson Eu voltei ela aqui Pessoal, dá uma olhada nesse botãozinho aqui, ó Tá vendo aqui, ó É elétrico, né? Pra abrir o capu lá, galera Tudo elétrico, quer ver, ó É só apertar aqui, ó Não abriu Apertei Aí Escutou, galera? Apertou aqui e abriu É elétrico, ó Eita Depois eu mostro ali os detalhes ali Aqui, essa Ele vai abrir ali, galera Olha Aí, pessoal, ó Motorzão da T20 Motor máximo, né? Esse é o máximo Rapaz, e como é que vocês encaixam esse motor aqui? Deu trabalho, Anderson? Apertadinho Olha, galera A conta, cara Seu pai tava falando que isso aqui Muita gente tira, né? Essa Essa barra de coisa aqui Essa travessa aqui Atrapalha, né? Mas o bom é ter isso aqui Porque ajuda a dar um reforço melhor, né? Antes Assim, tipo Você pega um lugar meio É o que segura isso aqui, né? Então, pra segurar aqui, ó Você pega um lugar meio Vai lá e vem cá, ó Aí, galera Adonhado pra vocês verem Como é que foi feito Agora, do outro lado Se for mexer em alguma coisa Atrapalha bem Olha lá E ela fica no meio De um monte de bagacinha Ainda nem pra ver Aqui Olha aí, ó Pro baixo do filtro ali, cara Direção O negócio da direção Do bar, né? Esse aqui é do ar Olha, galera Como que foi feito Esse encaixe aqui do motor Aqui dentro Foi a conta, ó Esse aqui é o macaquinho dela O daqui Que bacana, cara No No vídeo do caminhão Vocês estão de parabéns Podem olhar os comentários lá Pra você ver Rapaz, olha Nossa, esse aqui Essa é a mesma coisa Olha Dá na partida Lá, só para aí Galera Pensa num troço Bem feito, pessoal Olha Motor Max Da V20 Ó Que grande Gostosa Aí, galera Ó Só dá pra ter que Pela gordinha Vai Muito linda, hein, galera Dá manhada Muito linda mesmo Tem uns caras falando aqui Que é pra nós dar uma volta Viu? Tem um pessoal falando aqui Que é pra nós ter que dar uma guardinha Nela aí Aí, galera Dá manhada Nessa coisa linda aí, ó E amanhã E amanhã eu vou filmar ela de novo Lá em Colorado Já abrimos lá Deixa eu ver o escapamento dela aqui Por isso que ela tá com esse ronco bonito aqui E a por baixo dela aqui É tudo da É da D20 É da D20 também Eu quero ficar Colar o ouvido Nesse escapamento aqui Só ele vai funcionar lá Pra nós ouvir o ronco desse Olha Duas bocas, cara Olha 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 aí, galera Que coisa linda Muito bom demais Aí, ó Olha Vai Ah, você tem o Ah, tá Você muda aí, né Vamos dar uma voltinha ou não? Ah, tem que andar Senão Pessoal, não, vai dar uma voltinha Depois eu mostro o restante ali Por trás pra vocês ali Vai dar uma voltinha aqui Senão Vai fechar aqui, galera Olha Olha Que coisa linda, cara Aí, pessoal Quero ver muitos comentários Muitos likes aí, tá Aí o Aro 20, ó Coisa linda mesmo Aê Olha o estripe dessa caminheta, pessoal Olha Rapaz, não dá vontade nem de parar de filmar Eita Tapete também Tudo Dá até dor de pisar aqui, Anderson Vai ficar limpinho Nossa Ai, vou fazer inveja pro meu Pro meus inscritos Aí, pessoal Dá unhada Galera do céu Arzinho Olha E gelando É que, olha É que a televisão ainda não inventou Não inventou cheiro E nem Olha E nem tá Senão vocês iam sentir esse ar gelando aqui, galera Olha Dá uma bichona bonita, né? De vocês? Ai, que dó Opa Olha lá, galera O retrovisor Você vê a Você vê a Pela Por aqui Pelo para-brisa dela, ó Olha lá Ó Que visão bacana, cara Ah, não Achei Agora eu peguei o nível lá, ó Aí, galera, ó Você olha aqui Você vê Você não vê por aqui, ó Achei a Chevroletzinha, galera 3.100 Ano 1.949 Ô, Anderson Aquele caminhão que eu filmei lá na Nova Bilac Que é o F5 Ele tem isso aqui Isso aqui é a chave de seta? É O original é a chave de seta, né? Como é desconfortável A gente colocou a chave de seta aqui E deixou isso aqui como um alerta Para não tirar Ah, deixou de pisca-alerta É É o pisca-alerta Que legal, cara Aí vocês põeiam a chave de seta ali É Legal Ficou bacana mesmo, hein? Aqui, pessoal, do vidro, ó Tudo vidro elétrico Tudo vidro elétrico Conteiro que nós vamos dar uma vortinha Pessoal, nós estamos aqui novamente em Santo Inácio, tá? Bem, voltei para fazer o vídeo dessa Essa relíquia aqui, ó Olha a cor, cara Você vê tudo aqui por Todas as imagens aqui das casas, das árvores Aqui no capu da caminhoreta, ó Então, galera, como eu estava falando de restauração É, hoje em dia, é difícil você pegar um O cara É, vai do gosto, né? Isso aí é para o cara restaurar o original É para colecionador O cara que quer colecionar mesmo Ele quer no padrão original Se ele não quer para poder dar uma passeada Que nem essa daqui, ó Essa aqui o cara fez do gosto dele Para poder pegar a estrada mesmo Né, né, Andres? Tudo moderno Esse aqui já foi para Camboriú Umas duas, três vezes Para Camboriú? Nossa, os cabacais o queixo, não cai não? Já foi para a Hortolândia, São Paulo Na casa dos meus parentes Olha aí, caramba E, ô, tem uma dessa aqui Eu vou falar, Andres Coisa top mesmo Dá para ir Essa aqui, pelo jeito Ela anda mais que o caminhão, Andres Anda, né? Ele vai falar, anda top aí Olha aí, ó Tudo para lá amanhã já, ó Olha, cara Só uma pisadinha Na subida, galera, olha Olha só, cara Que coisa gostosa, galera Na subida, ó Rapaz Cara, isso aqui está me dando Uma incentivação para Para poder Comprar uma para mim Quando será? Passa longe, caminhonete Passa longe Da nossa Relímpia Rapaz, é gostoso demais, cara Macio demais Muito bom andar aqui, cara O cara pegar a estrada Com a caminhoneta Essa aqui Ele só quer saber De ir para frente Aí, pessoal, ó Que manha Aí, cansou o bracinho Só põe ali em cima Top, 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 cara Ô, anda Eu sei que você não vai vender Se fosse hoje Para vender uma caminhoneta Quanto valia Uma caminhoneta dessa hoje? Do jeito que ela está aqui Sem tirar e sem pôr Eu não sei, não Há um tempo atrás O pai estava lavando Ela em frente de casa Eu sou um cara Deu meia volta Voltou e perguntou Se eu não trocava Uma Hilux Zero É, nada Seu pai falou Não, não Mas nem Não tinha interesse em vender Se vale Uma Hilux Zero Eu sei Ah, anda Só Eu vou falar para você Eu creio Eu creio Foi há uns 3 anos atrás Não, eu creio Que vale sim Eu creio que vale Até porque O material Esse material aqui Isso aqui é Coisa Coisa de primeiro mundo Que nem diz o outro Perguntou do caminhoneta Vai ver ele Ah, o caminhonzinho está aqui? Opa Cara, mas olha só Galera, pensa no ar para gelar Olha que gostoso Está no mínimo Está no mínimo É nada Agora eu coloquei no meio Aí, galera Estava no mínimo E já estava gelando Daquele jeito Então, já senti aqui em cima também É, galera Essa aqui Eu vou voltar aqui Quando eu tiver com 50 mil inscritos Olha ali Ali, galera Olha o meninão Onde é que está aqui Tem que vir buscar ele Tem que vir buscar ele Aí, pessoal Vem pulir Olha Amanhã ele vai estar lá No encontro, galera Dá uma olhada no menino aí Olha Que coisa linda Rapaz Não, cara Pé de cair o queixo, mano Essa aqui Que pena Essa aqui não vai dar para mim subir lá em cima É, galera Essa não vai dar para mim subir lá em cima, não Opa, e é macia, ó Olha Retrovisorzinho da menina Cara, eu estou ficando inzipido, galera Não estou? Andei no No F8 No F8 No F8 Big Job Big Job Big Job Então, galera O cara Teve um cara que comentou aí Aquele caminhão lá, ó Ele já saiu freia-ar Original, tá? Aquele caminhãozinho lá O F8 Rapaz O que eu acho bacana É esse Esse repartido do Para-brisa Dessa caminhoneta aí, ó Ficou parecendo a frente da Corujinha, né? Que legal, cara Poxa, o cara montado num boi Amanhã vai ter cabalgado aqui O pessoal Agora que eu vi aqui, ó Esquentando os motores, bicho É Os caras dando Um no cavalo Um cara de cavalo E um cara de boi Olha, rapaz Na pista Se o cara for querer andar 120, 130, 140 É brincando pra ela, Anderson Rapaz Que coisa gostosa, cara O cara cansou o volante na posição É só ele mudar a posição Agora, desligue Guarda um abritinho Para escutar o rompo dela lá fora, ó Deixa eu ver se eu faço com essa aqui, ó Deixa eu ver se eu faço com essa aqui, ó É, galera Não tem pra ninguém, não, hein O negócio aqui é chique Bacanizado Vou pegar aqui, ó Olha o painel Como é que é, galera As bolinhas As bolinhas de ouro Parece ouro, né Eita Então, galera Quero ver o comentário de vocês aí, tá Tenha dó de comentar, não Tá Pode comentar aí Comenta, dá um like Ai, pode ver aqui Vamos ver aqui agora Tchau Tem onda demais, moço Na quarta marcha, galera Em quarta tá 100km por hora, ó Em quarta, olha Rapaz, olha Eita, lá a esquerda O Rio Quinta pode tirar o pé, porque Aí, ó Eita, doido Aí, galera, ó Vai só na pressão do motor pra você nem acelerar Rapaz, que coisa gostosa, cara Parabéns, hein Cara, eu fiquei besta se o seu pai falasse Vocês que restaurou esses relógios aí, cara Rapaz do céu Vocês podem montar uma Montar uma restauradora de carro E, galera, a gente tá no Trevão de Santo Inácio Você aqui vai pro estado de São Paulo, ó Aqui você vai pro estado de São Paulo Primeira cidade aí, Tororó Cidadão, hein Primeiro patrimonio Aí, galera, ó Meninona aí, ó Cadê o cara? Vai aqui, pô Dá uma buzinada aí Olha, tá no céu Tá vendo? Não pode Eu peguei o cara fazendo um erro aí, galera No celular Nem olhou pra mim Mandeira buzinada Nem olhou pra mim Aí, pessoal Vamos voltar agora Coitada daquela dali O cara na estrada com a daquela E vê uma bichona dessa verdona Aproximando E fala Uai, que negócio é esse? Com o bote meio ali, ó Em quarta de novo Olha, galera Em quarta ela chega Passa de cem, galera, ó Em quarta Não tem pra você não, galera Tem aqui, ó Não tem pra você aqui não, mano Nossa, cara Ai, meu céu Galera, ó Lembrando Não faça isso, tá? Não faça isso A gente só tá fazendo Pra poder mostrar pra vocês Que a menina ficou com pressão Né? Não pode tá fazendo isso, não Aqui é só uma Uma balinha pra vocês aí Cara, que delícia, cara Que a menina ficou com pressão Que a menina ficou com pressão E aí Que a menina ficou com pressão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto